Podcast Inesquecível Casamento, quinta temporada, só profissionais que agregam valor, que trazem informação desde a primeira temporada e audiência só crescendo no nosso podcast, que ele tá no YouTube e no Spotify. Essa temporada é só com profissionais de Curitiba, do Paraná, né? E muita informação, porque aqui as festas são lindas, aqui o sonho da noiva, ele é realizado por grandes profissionais, e eu tô hoje com a minha dupla aqui, a Adriana, que vai me ajudar trazendo o que os noivos querem, o que o público quer, o que os internautas perguntam pra gente, né? Isso mesmo. E a nossa convidada de hoje é Chiquérrima. Elegante, né? Super elegante. Como pessoa, e também o que ela faz nas festas, você já vê, essa festa é de... Ela é artista plástica, design de interiores, e é uma grande amiga que me ajudou muito no início da Inesquecível Casamento, até hoje, a Ilse Lambar, que tá aqui. É um maior prazer estar com você aqui conversando, Ilse. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada. Eu é que agradeço o convite. Me sinto muito honrada. Você sabe, o Fabiano sabe, da minha admiração, pela tua marca. A tua marca, tudo que você faz é com excelência. E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês. E mais um detalhe muito, muito importante. Estar há tantos anos com vocês. Com você. E vendo sempre um crescer, um crescer, um crescer, e uma postura de muito profissionalismo em tudo que você faz. Muito obrigado, Ilse. É recíproco, você sabe. Eu sou muito grato, porque lá atrás, quando a gente foi implementar a Inesquecível Casamento aqui em Curitiba, você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei e, desde então, você sempre falou, conta comigo e, até então, a gente tá junto aqui de novo, né? Muito obrigado também, agradeço. E aí já quero emendar com uma pergunta. As produções que você faz, tem noivas com estilos diferentes, né? Então, essa questão do estilo, como é que a noiva que te procura, ela quer o estilo da Ilse ou a Ilse transforma o estilo da festa no estilo da noiva? Eu procuro sempre personalizar com a identidade dos noivos, com a identidade dos donos da festa. Pra mim, é muito importante, eu sempre falo, a festa não é minha. A minha obrigação é absorver o sentimento, qual é o sonho, qual é o desejo. E analisar qual é o comportamento, a vida das pessoas, extrair o máximo a identidade e transformar esse dia em festa. Muito bom. E essa questão dos lugares pra casar no Paraná. Eu sei que você faz no Brasil todo, até fora casamento, né? Quando você faz aqui na cidade ou você faz fora, qual é a diferença nessa escolha dos fornecedores, a tua pesquisa? Porque eu sei que aqui você já tem um time que você tá acostumado a trabalhar. Aí, quando você vai pra fora da cidade, existe um grau de dificuldade de você descobrir quem são os fornecedores da região, né? Como é que é essa questão tua do teu escritório? Normalmente, eu procuro aqui, você tem um time, mas cada festa tem uma identidade, tem fornecedores, tem empresas, e aí você administra. E eu sempre falo, o meu escritório não sou eu, são as empresas que eu trabalho. É o conjunto da obra. Sempre quando nós alcançamos o sucesso, nós alcançamos. Nada se faz sozinhos. Quando nós vamos, quando eu vou pra fora, algumas empresas, claro, gosto porque me identifico, sei do resultado que estaríamos alcançando, mas nem sempre eu consigo. Até por uma questão de logística, é difícil. Mas eu tenho, com isso, oportunidade de conhecer empresas fantásticas fora. Você hoje em dia faz no Rio de Janeiro vários casamentos. Exato. E com empresas de lá. E que dá vontade de abraçar e levar todo mundo sempre juntos. Mas nem sempre é possível. Mas eu tenho conhecido pessoas fantásticas, empresas, nesse ramo de um comprometimento que eu me emociono. Pessoas que eu conheço voltadas a eventos. Porque evento, ou você ama, ou você ama. Não existe outro sentimento. Então, é vontade de abraçar todo mundo. Muito legal. Quero perguntar. Falando um pouquinho da tua trajetória. Você, artista plástica, design de interiores, né? Como o Fabiano pontuou. Como é que você chegou e nos... Como é que assim, vou agora trabalhar com festa? Eu gosto de festa, não foi assim? Foi um belo dia? Conta um pouquinho. Porque você começou de um outro jeito. Que tem a ver. Como é que te levou? Você sabe, eu sou uma festeira nata. Ai, que delícia. Sou uma festeira. E hoje, até aconteceu um fato que eu ria muito com uma mãe de uma menina que eu vou fazer 15 anos. Que a mãe estava desesperada, porque ela convidou 150 amigos. Assim, mandou o Save the Date. Além do que já estavam na lista. 150 a mais. Porque há mais, há mais. Imagina, uma menina de 15 anos. A briga tá boa na família, né? Não. Foi fantástico. E eu dava muita risada, porque eu sempre amei festas. E eu também fazia isso. Um dia eu lembro que minha mãe ficou desesperada, porque ela não iria comemorar o meu aniversário nesse dia. Mas eu era criança. E eu convidei todos da sala. Quando a minha mãe se deparou, as crianças chegando, as mães chegando. Eu sempre amei festas. E a vida me deu oportunidade para que eu vivesse muitas festas, no sentido assim, viver, ter experiências de sonhos, de algo mágico, de degustar gastronomias diferentes no mundo, de poder visualizar e viver. E tudo isso, pra mim, sempre, a minha observação, sempre foi assim, trazer para uma festa. Como que eu vou trazer isto para uma festa? Então, observando sempre o que acontece fora, eu me deparei, sempre na Ásia, eu me deparava com aqueles telhados de palha, aqueles vendavais, aí eu observava que tinha diversas águas e vãos com os ventos. E isto eu trouxe para as minhas festas. Porque tem que ter um, quando tem um vendaval, alguma coisa, você tem que ter este arquitetônico. Então, tudo pra mim, sempre eu trazia para uma festa. Diferente. Sim, sempre, sempre pra mim. Eu não tenho, eu tenho problemas com nomes. Mas eu não tenho problemas com algo que eu vejo, que eu sinto e lembranças. Isso é visual. Visual o tempo todo. Mas sempre trazendo para uma festa. Como que essa gastronomia eu vou levar para uma festa? Como que essa cultura, música, eu vou trazer para uma festa? Então, a minha vida sempre foi pensando em festa. E daí, desculpa, Fibela. Daí, linkou, você é artista plástica. Foi um dia, um dia que eu tive uma oportunidade, que uma pessoa estava fazendo uma ação social e falou assim, E o Zê, você vai fazer o seguinte, mas era uma festa para oitocentas pessoas. Já começou bem. Você vai cuidar disso. Eu disse, é a minha grande oportunidade de começar, de mostrar o meu trabalho. E foi nesse momento que começou. Ali você já sabia que ia começar? Não, não, não. Foi aconteceu. Foi, aconteceu. Foi assim, natural. Mas eu sempre gostei de festa. Eu, na minha época, os meus filhos, eu fazia tudo. Porque tinha, você tinha. O crepãozinho da... Exato, tudo, tudo. Mas eu terminava uma festa e já ficava pensando no conceito. Todos. Eu aprendi a fazer bolos, doces, tudo que você pode imaginar em relação a festas. Porque aquilo me fascinava. E eu fazia uma festa e já pensava na festa do ano seguinte. Ilze, o mundo mudou muito. Hoje, certos protocolos não são mais tão fortes como já foram. A gente sabe que, para realizar uma festa onde tem várias pessoas, tem que seguir certos protocolos. O que você acha do que pode e o que não pode? Quando eu começo para você com essa pergunta. Pode isso? Não pode aquilo? É cafona isso? Ou é chique isso? Essas palavras que hoje em dia são até meio chatos de falar. Porque o mundo mudou. Antigamente, você falava, há 15 anos atrás, você falava, não, isso é cafona. Não, isso é chique. E acho que hoje não soa tão bem. Apesar de, lógico, a pessoa quer ser para uma festa linda, glamourosa. Como é que é isso? Como é que você vê essa mudança de comportamento, de protocolos? Quando eu faço uma festa, eu sempre falo, a festa não é minha. Ela tem um dono. Eu procuro absorver todos os desejos. Mas eu tenho, por obrigação, orientar. Então, eu acho que tudo pode, dentro do menos é mais. E de um equilíbrio. E é minha obrigação orientar. Que funciona, que não funciona. Isso vai funcionar. Isso não. Eu acho que não seria interessante este detalhe. Porque ele não está como uma festa, sei lá, inverno. Que a pessoa quer uma festa tropical. E que o clima não tem nada a ver. Enfim. Então, a minha orientação. Mas desde o momento que essa pessoa insiste e persiste. O que eu tenho? Eu tenho, por obrigação, trazer o seu desejo, o seu sonho, dentro de normas que eu aplico o meu conhecimento e que tudo se torne real de uma forma profissional. O que o internauta está falando, Adriana? Não conta, não conta. Já tem a perguntinha aqui da Ana, de Brasília. O que ela perguntou? Ilze. Quando eu chego para você, olha, eu quero fazer um casamento. Você faz do A até o Z. Uma parte é com você, outra parte você transfere. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa magia. Eu estou chegando lá, eu sei que eu quero casar. Eu tenho X orçamento. E eu tenho X sonho. Ah, isso daqui é primordial estar em uma festa. Como é que funciona todo esse enredo? Quando a minha forma de trabalho, às vezes eu até critico a mim mesma, mas acho que eu vou ter que nascer de novo para mudar. Eu vou ter que te interromper, porque você falou uma coisa muito importante que eu gosto desse gancho. Todo excelente profissional, ele se autocobra demais. Eu tenho essa visão, eu acho que é por aí. Ele nunca está satisfeito. Ele acaba, entrega uma festa, por exemplo, ele mesmo está vendo ali um problema do que ele poderia ter feito melhor. Quando você falou isso, eu tenho que fazer essa observação, tenho que interromper, porque é por dentro do grande profissional. É isso aí. Você sabe, Fabiano, eu sempre acho que eu poderia fazer melhor. É exatamente isto. Eu nunca estou satisfeita. Isso. E quando eu falo que eu vou ter que nascer outra vez para aprender a delegar. Uma festa é um sonho, envolve sentimentos. Eu não tenho como repetir esse momento jamais. Claro que eu tenho, eu tenho sempre plano A, plano B, até para mim. Porque a festa, o momento não pode parar se eu não estiver presente. Mas assim, eu não consigo. Eu tenho que estar, me apropriar de tudo. Claro que eu não faço tudo. E nem posso. É impossível. Mas eu faço projeto. Tem que saber de tudo. Eu tenho que saber de tudo. E eu sempre falo, você pode ter excelentes músicos. Se você não tiver um maestro, a orquestra não funciona. Então, nós temos que ter como foco. É realização, materialização do sonho do cliente. Independente se for um casamento, uma festa de 15 anos, uma inauguração, enfim. Mas todos têm que estar envolvidos e focados para isso. E tem que ter um maestro. Nilce, o que é uma festa que funciona para você? Uma festa que funciona independente de quanto você está fazendo o aporte financeiro. Uma festa que funciona é uma festa que você faz um projeto de acordo com a necessidade. Porque normalmente quando se fala em festa, não se fala em dinheiro. Ah, é sonho, é uma festa. Não. Dinheiro está envolvido. E se essa festa, ela for acima da expectativa financeira, ela se torna um pesadelo. Vai ser um peso. Vai ser algo doído. Tenso. Então, o que você tem que fazer? O projeto. O projeto é o começo de tudo. Você absorve. Mas fazer um projeto dentro, o mais próximo do que a pessoa deseja. E claro que depois você vai lapidando. Então, esta, para mim, é uma festa ideal. Até o momento que a pessoa fala, realmente, este é o meu desejo de aporte financeiro, mas é o meu desejo da festa. Porque não adianta nada também você fazer uma festa com um valor, mas não é nada daquilo que você queria. Então, não faça essa festa. Espere, porque você não vai ficar feliz. Você não vai se realizar. Ilze, a noiva vive uma expectativa. Ela fala com você durante um ano, seis meses, enfim. Todo o processo do casamento, você se fala o tempo inteiro. Ela quer mudar de ideia, ela está insegura. Mas tem o grande dia, que chegou lá. Vocês já falaram tudo o que vai acontecer. Aí é o dia dela. É o dia que ela tem que estar tranquila. Esse momento, com certeza, em algum momento do dia, do início do dia, você deve falar com a noiva alguma coisa. O que é essa fala? O que acontece nesse dia? Porque a noiva que está hoje aqui assistindo a gente, ela está ansiosa com o dia dela. Então, fala o que é a Ilze nesse dia com a noiva. Você sabe, Fabiano, eu sou muito emotiva. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Logo pela manhã, eu sempre procuro falar, não só com a noiva, como com a família. agradecer a oportunidade desse grande dia, desse momento, pela escolha, eu estar presente, participando. Porque é tudo emocionante. Você tem uma noiva um ano, um ano e meio, dois anos. E claro que eu não vou usar a palavra ansiosa, mas eu vou usar a palavra feliz. Felicidade de que aquele momento, aquele sonho está se realizando. E eu sou uma das responsáveis pela realização desse sonho. Eu só tenho que agradecer, desejar o melhor desse dia, desse momento. Me dispor sempre, sempre, mas agradecer, agradecer, agradecer. E normalmente é um dia que tudo já está resolvido. É um dia de muita felicidade. Mas me dispor também para qualquer sentimento que não, até então, não estava combinado, alguma coisa. Você dá ordem? Você dá ordem nela? Não. Ou só fala palavras amistosas? Não tem aquela coisa assim, olha, olha, não vai ficar no celular. Não vai dar ouvido para não sei quem hoje. Não pensa nisso. Normalmente, é o que eu falo. Elas podem tudo. Elas podem tudo. Elas podem tudo, porque é um momento tão mágico. Não pode estressar, né? Não. Não pode. E eu sempre falo ansiosa. Ai, eu estou ansiosa. Não. Ansiosa, ansiedade não é algo bom. Sempre dá certo. Tem que dizer isso para elas. Sempre. Sempre. Sempre dá certo. Porque é sonho. Porque muita gente ali que pega o teu sonho e quer realizar, é só energia boa. É. É energia boa. Por isso que é mais um dos motivos, eu sempre falo, as escolhas. As escolhas para pessoas que estão à sua volta, compartilhando daquele momento da alegria e a sua energia. É a sua pele. Então, é o maquiador, é o cabeleireiro, é o fotógrafo que está próximo. O maquiador pode atrasar a noiva? Já aconteceu. Já aconteceu. Não pode. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Não pode. Não pode. Já aconteceu. O maquiador, indiretamente, atrasou a noiva. Porque ele atrasou a madrasta. Isso que foi o pior. Porque era madrasta. Meu Deus. Se fosse a mãe. É o pepino em dobro. E a madrasta que tinha que levar a dama, que era a irmã dela também, né? Então, você imagine o drama de uma noiva maravilhosa, princesa, ter que ficar esperando 45 minutos. A bonita. E o pai dizia, eu não vou entrar se ela não chegar. E foi o maquiador que atrasou. Olha. É uma perguntinha. O que que... São 20 anos que você está, né? Nesse mundo mágico de festas. Algo inusitado que aconteceu. Porque tem bastante história pra contar pra gente. Mas algo assim, inusitado que aconteceu numa festa. Um pedido. Um presente inusitado. Conta pra gente essas coisas aí. O pessoal quer saber aqui. Você sabe. Eu acho que eu vou escrever um livro. Uau. Fabiano. Tô dentro, hein? Inesquecível. Claro que será. Querida. Conta várias coisas. Tem tantas particularidades. Mas algo que, inusitado, eu acho que é todo, tudo que já aconteceu dentro do programado ou realmente foram situações climáticas, coisas assim de não chegar, é que tem certas particularidades que eu não posso contar. Sim. Da noiva não chegar ou do noiva não chegar? Não, não, não. Dá. A noiva... É, não dá. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. O presente. O presente. Você sabe que dá pra falar. É. Não. Não dá pra falar. Conta uma pra gente. Uma polêmica. É. Não. Eu vou contar um detalhe. mas espero que essa empresa não fique chateada pelo que eu vou contar. Bom. É... Casamento. Um casamento. Poucas pessoas. Mini wedding. Dia de semana. E a empresa de patisserie doceira esqueceu. Meu Deus. Esqueceu. E era um fornecedor parceiro teu. Fornecedor parceiro teu. E aí? Esqueceu. Esqueceu. Aí eu achei estranho que essa empresa não chegava, não chegava e eu tinha que finalizar. Liguei. Meu Deus. Eu esqueci. E foi um desespero, né? É. Não pode esquecer. Aí nós só falamos assim, eu falei, não importa aonde você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai a todas as doceiras, aonde você vai conseguir, mas eu quero. E o bolo, inclusive. Eu quero o bolo, tudo. Bom, claro que a gente administrou, que uma das salas ficou fechado, eu administrei, era já pra esse espaço compartilhar desde o começo da festa, não foi, mas tudo deu certo no final. Sempre dá, né? Sempre dá. Impressionante. Esse realmente foi algo que foi difícil administrar. Ainda bem que nós estávamos em Curitiba, uma cidade que tinha como resolver. Tem excelentes profissionais, né? O Ilze, aqui a questão climática, falando do lado do frio, é forte, né? No inverno, os casamentos, tem uma baixa? É menos desejado das noivas quererem casar no inverno? Curitiba é uma cidade, mas não é só Curitiba. Você sabe que eu sempre faço plano A e plano B. Curitiba, o inverno, ele te traz algo, umas festas que você não tem a natureza, que você não consegue compartilhar a natureza. Mas, em compensação, ele te traz outros elementos que o frio, a gastronomia de inverno, A bebida, a gastronomia, a música, você dança, vai se aquecer. Exatamente. Então, ele te traz detalhes que te compensam a natureza. Se bem que, hoje, a maioria das escolhas querem a natureza presente. Onde não pode economizar no casamento? O casamento, aonde não pode... Você sabe que é uma pergunta que faz com que você realmente pense em todos os... Tudo que faz parte do casamento, todas as empresas, todos os detalhes. Não pode economizar, tem que ter equilíbrio, equilíbrio em todas as empresas que estiverem. Ai, me fugiu a palavra, mas tudo... Complemento. Todos os complementos, todos os pontos. Então, a música estar de acordo, a gastronomia, a bebida, eu sempre falo o equilíbrio. Tem que ter sinergia, né? Porque sinergia, equilíbrio. Independente do orçamento. Independente. Mesmo o orçamento menor, você equilibra ali tudo. Exato. Você tem que ter qualidade em todos os itens, mas você não pode ter assim... Mesmo que a pessoa... Ah, eu quero que a bebida seja melhor. Seja melhor. Mas aí serve uma comida... Não, você tem que ter equilíbrio. Não economizar na festa toda. E sim, ter um orçamento o qual você consiga levar essa festa. Eu sempre falo, festa é coletivo. É uma palavra coletiva. Se você tiver um ponto que você deixou de pensar ou de fazer um aporte financeiro, às vezes você estraga a festa. Se uma festa está num local onde precisa de um valet e você não oferecer esse serviço, você imagine você não pensar nisso. Um transtorno que há para os convidados. Aí chove qualquer coisa. Então, esta economia... A mulherada, caminhar de salto. É. Esta economia que não pode ser feita. Você sempre tem que pensar na festa toda. Então, diminua o valor, mas não em um item. Em toda festa. E a bebida e a música? Elas se falam, né? Para animar a festa, né? Muito. Elas se falam. É garantia de felicidade na festa. É garantia... A música com a bebida. Sim. A música com a bebida. Então, o bar tem que ficar perto da... Da pista. Sempre. Bar perto da pista. Mas eu falo, bar perto da pista, mas o serviço eficiente pode ser... Não precisa ser um champanhe, um espumante, mas na temperatura correta, serviço correto. Eu sempre falo, é o conjunto da obra. E a música, se você não tiver um preparo de som, que ela... Você pode ter o melhor cantor. Se você não tiver o preparo de som... Então, é sempre assim, é uma coisa vai... Interligando. Interligando. A festa de casamento, Wilson, ela tem ali o sonho dos noivos, tem a família, e tem um roteiro de música, né? Essa pergunta eu faço para os DJs, mas como eu considero você uma pessoa que conhece muito de festa, na tua visão, existe o momento da abertura da pista, existem as músicas da cerimônia, existe o momento lá do final, que o pessoal já está mais para lá do que para cá, existe até o momento da música que tem que encerrar a festa. O quanto o DJ ou a banda podem ajudar na condução da festa perfeita? Um DJ é muito importante quando ele tem a sensibilidade, porque toda festa nós temos um roteiro, mas ele tem que ter a sensibilidade se aquele roteiro das músicas realmente está de acordo com os convidados. Porque quando nós estamos planejando uma festa, a identidade dos donos da festa, mas nem sempre os convidados estão de acordo com a, exatamente com aquele momento, aí ele tem que ter a sensibilidade e mudar. Quero fazer uma perguntinha, tá? Internauta aqui perguntando se você já teve assim, não dificuldade, mas você ficou pensando esse noivo vai dar um presente para essa noiva, que é um X, que não, ele quer que, digamos um carro, tá? Não é um SUV. Como é que eu vou colocar isso aqui? Ele quer no salão, ele quer, já aconteceu alguma coisa inusitada, um presente no casamento? O que aconteceu de um noivo, que ele pediu que fizesse o maior buquê que uma pessoa pudesse receber. Foi lindo, 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 lindo. E foi feito. E não teve problema de levar, claro. Teve uma forma de levar, mas foi lindo. Foi um buquê gigante. Foi um buquê gigantesco, lindo. Eu vivo, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu vivo momentos lindos da minha vida. E momentos, principalmente com cerimônias, bodas de ouro. Gente, se um casal resolve comemorar bodas de ouro, o que eu já tive a oportunidade de viver momentos maravilhosos, de sentimento que você procura materializar com o presente, mas tem sentimentos que você não consegue jamais. Você expressa com sentimentos. E esses sentimentos, você vivenciar isso, eu sou muito feliz por isso. Mais uma perguntinha aqui. Pandemia. A gente passou por isso, né? Como é que foi, Ilze? Você tinha uma agenda, um calendário de festas, como sempre, né? Cheio de eventos. Como é que foi pra você falar assim, não, isso daqui, porque a gente, ninguém sabia o que que ia acontecer. Mas, e foi postergando. Como é que foi trabalhar com isso, porque simplesmente tudo parou? Depois vai me contar um pouquinho da pós-pandemia. Como é que foi a retomada? O que que mudou? Conta pra nós. A pandemia foi algo que, muitas vezes, eu me deparo, eu digo, não, eu falo pra mim mesma, não aconteceu, nós não passamos por isso. Porque foi algo que foi muito doído, no sentido, principalmente, você trabalhando com eventos, com sonhos, com as pessoas que não podiam se aproximar. Era proibido. E eu sempre fui uma pessoa que eu determinava, determinei, não, isso pode, isso não pode, claro, determinar dentro do meu conhecimento, da minha expertise. E muitas noivas, principalmente as noivas, me telefonavam chorando. Mas e os e quando? Chegou o momento que eu chorava junto. Eu não sabia de nada. Eu não sabia. Eu não sei. Porque eu fazia um planejamento de acordo com o que havia, de acordo com o que se apresentava, chegava e não podia. Eu tinha festas de 15 anos, porque casamentos até poderiam ser postergados. Agora, 15 anos, acabou, passou. Eu fiz até com as meninas um projeto por la vie, pela vida. Aí eu peguei aquelas meninas que estavam para fazer 15 anos e fiz algumas ações com elas, experiências que elas levassem pra vida. Porque era o que eu podia fazer. Mas mesmo assim, com máscara, com todos os cuidados, foi muito difícil. E quando eu penso que isso demorou dois anos pra passar, é inacreditável. O presente que nós ganhamos, esse pós-pandemia, de dizer tudo passou, porque eu sentia em certos momentos, eu dizia, não, isso não vai terminar nunca mais. Não vai terminar. E eu tinha que passar alguma coisa. Tinha que passar algo positivo, esperança. Mas eu mesma, depois chegou um ponto que eu não tinha mais. Foi muito difícil. E o pós? Que é quando as coisas começaram a fluir. O pós. O que é bem diferente, né? Esse pós. Muito estresse. Muito trabalho. Muito tudo. Esse pós foi algo que você dizia assim, não, não é possível. Como que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Porque era tudo. E todos viriam. Uma garrafa foi, três anos e um. Foi. E era assim, a pessoa que ia fazer festa pra cem pessoas, os donos da festa pra cem, não. Não, agora eu quero mais. Agora eu quero pra cento e cinquenta, eu quero pra duzentas. Isso que eu não queria, agora eu quero, eu quero, eu quero. Foi. Mas eu só olhava e eu dizia, ai, Deus, muito obrigada. Muito obrigada disso tudo ter passado. Ficou quem sabe fazer, né? Ficou quem sabe fazer. A gente foi bem difícil e o que foi difícil administrar o investimento. Porque essa pessoa que tinha um planejamento de dois anos, as coisas, e claro, tudo depois era oferta, procura. Sim, ficou mais caro, lógico. Tinha poucos profissionais, poucas empresas. E aí você administrar tudo isso. Aí entrar a criatividade, projetos, projetos, mudanças, pra que a pessoa permanecesse com o seu sonho dentro do seu investimento. Vamos mudar o assunto agora? A pandemia ficou pra trás. Ficou. Sem saber mais de pandemia. Na decoração, né? Porque você como produtora, você, com a produção, você se envolve em tudo. Inclusive, eu sei que você mete a mão na massa na decoração, né? Teu bom gosto, tudo lá no dia, você vê tudo. A decoração envolve flores, móveis, luz, a forminha, até a caixa de sol do DJ. Tudo isso faz parte do ambiente ali, tanto ergonômico quanto visual. O que é mais importante pra impactar na decoração? Lá vem eu, novamente, dizer que é o conjunto da obra. O conjunto da obra. Isso é uma verdade. Mas eu quero saber de verdade aquilo que você sabe, assim, esse conjunto da obra aqui é o que impacta. O que impacta é um... É muita flor? É muito móvel? Não, não. É você ter momentos. É você criar momentos. Expectativa. Uma festa, você não pode mostrar tudo. Você tem que ter momentos. Nesse primeiro momento, o visual, a estética é uma... A música, a iluminação. Aí, um segundo momento. O convidado, ele não pode sentir que aquele momento acabou. Ele já tem que começar, ele já tem que estar em outro. Eu sempre comparo a festa a uma Disney. Você saiu de um lugar, você jogada no outro. Já entra em outro. E a luz já é diferente. E a luz já é diferente. E você vai. Festa. A lembrança, a grande lembrança da festa foi os momentos que foram os momentos que você viveu. E o que você... Muita coisa que você não entendeu, mas que aquilo foi. E ficou na cabeça. Que você viveu e que você só respira, fecha o olho e diz, que festa. Muito bom. Então, olha pra cá e diz o que é que festa. Explica aqui pras noivas que estão assistindo o que é a que festa. Sabe o que é que festa? Olhando pra cá, olhando pra... Você tá falando agora pra noiva que tá assistindo. Eu vou te dizer, Fabiano, que festa é inesquecível casamento. Olha. Estas são as que festas que eu sempre uso esse termo. Esse casamento é inesquecível. Esta festa é inesquecível. Inesquecível quando você guarda aqui dentro e que você leva pra vida. É o que fica presente na memória. Exatamente. Inesquecível. Eu perguntei uma vez pra um escritor de novela, o Agnaldo Silva. O que era pra ele inesquecível? Eu tava numa conversa com ele sobre inesquecível casamento, né? Sobre o mercado de casamento. Eu perguntei pra ele assim, o que pra você significa a palavra inesquecível? A ele pra mim. É tudo que está presente na memória. Aí você para pra ele. É profundo, né? Sim. Porque realmente, daqui a 30 anos, se isso tá presente na tua memória, é inesquecível. Se amanhã continua presente na tua memória, tá inesquecível. Você sabe, Fabiano... Existem as festas inesquecíveis. Existem. Existem. E esta palavra é insubstituível. Você foi muito feliz em escolher esta palavra. Porque esta palavra, não é porque eu estou aqui na tua presença, é o que torna todos os veículos, a tua história inesquecível. E as festas, elas se tornam inesquecíveis, porque elas têm uma história e que você carrega. Sim. Sim. Verdade. Verdade. Muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito você sempre me ajudar. Imagina. Parceira. Você me ajuda, me ajudou e me ajuda muito. E é uma admiração muito grande. Você sabe disso. Eu, às vezes, eu me cobro que eu não estou mais presente. Mas eu não gosto de fazer nada pela metade. Se você está, é porque você está presente de verdade. Você está presente aonde dá pra estar. Como aqui. Você está no nosso podcast, contribuindo, dando muita informação legal. Sim. Agregando valor, né? Agregando valor, mostrando essa pessoa linda que você é. Obrigada. Ô, Ilze, vamos agora falar um pouco da noiva e da noiva. Você se mete no look deles? Você sabe. Dentro do possível. Eu pergunto assim. Você se mete que eu sei que você é uma pessoa de opinião. Dentro do possível. Eu falo. Eu falo. Porque você sabe nem sempre. As pessoas têm obrigação de saber tudo. Exatamente. E muitas vezes, você, quando você realmente gosta. E quando você tem... Eu tenho por obrigação. Mesmo que a pessoa fique chateada. Mas eu tenho por obrigação dar a minha opinião e administrar. Então, nós temos que... É a nossa obrigação. Eu me sinto por obrigação falar. Porque eu não vou deixar um noivo estar com uma roupa que não está adequada. Eu, pelo menos, eu vou tentar minimizar este fato. Eu quero pegar um gancho dessa frase. Do que você falou agora. Como conciliar opiniões diferentes do noivo e da noiva? Porque, às vezes, a noiva cai para a direita e o noivo para a esquerda. E a mãe da noiva cai para a frente. Qual é o tato? Tem que ter muito tato. Jogo de cintura. Como é que você faz esse meio de campo? Me usa e conta para a gente. É mais... É um momento delicado. É um momento delicado. Mas você tem que ter muito respeito pela opinião de ambos. Porque a unanimidade não existe. E não é por este fato de opiniões diferentes que os dois não estejam certos. Então, você tem que tentar absorver o que tem de comum entre as duas opiniões e executar, materializar. Mas tem que deixar. Tem que deixar que os dois... Normalmente, existem divergências, sim. Claro. São pessoas autênticas. São pessoas que estão no momento de vida comum, mas com fatos, com opiniões diversas. Sim. Bom, o nosso tempo aqui esgotou. Já a produção já me avisou aqui no... Está uma delícia. No meu off aqui. Quero agradecer você que está assistindo a gente até aqui. Se você assistiu até agora, é porque você gostou. Então, compartilha nas suas redes sociais. Quero agradecer você, Ilze. A você, Adriana. Obrigada. A gente faz isso aqui, como eu sempre falo, para aproximar a noiva dos melhores profissionais. Por isso que a Ilze está aqui. Por isso que a Ilze inspira. Por isso que a Ilze tem que agregar. Quer saber mais sobre a Ilze Lambac? Vai lá no site da Inesquecível Casamento. Está cheio de casamento realizado por ela. Vai lá, aba Casamentos. Aí vai lá em Paraná. Ou até mesmo digita lá, Ilze Lambac. Você vai ver tudo o que ela fez. Você vai ver que é só casamento chique, maravilhoso, lindo. Com muita felicidade. Noiva linda, né? Fabiano, desculpe eu te interromper. Eu é que tenho muito que te agradecer. Muito obrigada, Adriana. Fabiano, não te agradecer por esse momento. Por uma trajetória de sempre... Eu posso contar uma particularidade? Lógico, sempre. Você um dia chegou e falou assim, Ilze, como que você não está no Instagram? E você... Criei na hora. É, criou na hora. Então, eu tenho muito que te agradecer por uma história. Parabéns. E uma história que eu sempre estou te aplaudindo. Obrigado. Porque você é um profissional, uma pessoa que merece todos os aplausos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Ilze. Obrigado. Eu fico até emocionado, pessoal. Então, se você assistiu, vamos compartilhar, vamos entrar no site da Inesquecível Casamento. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti